Bom dia a todos. Da início a nossa vigésima, primeira reunião público ordinária da diretoria. Temos coro de cinco diretores, coro completo, portanto há hábito a deliberar. Temos a ata da vigésima reunião público ordinária para aprovação. Dados diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima reunião. Então, solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. O item de número 14 foi retirado de pauta. A ordem a qual foi aprovada pelo diretor-geral é dos itens de número 1 a 7, 8, 12, 14, 19, 23 e 24. O item 14, reafirmando, foi retirado de pauta. Os itens de número 23 e 24 estão no bloco e serão destacados por conta do pedido de sustentação oral. Item de número 1. Processo número 48500-005220-2014-29. Reajuste tarifário anual de 2015 da Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia, a vigorar a partir de 18 de junho de 2015. Relator, diretor José Jorosa. Bom dia a todos. A Energiza Nova Friburgo, concessionária de distribuição, atende a cerca de 101 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 115 milhões. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da ENF foram, em média, reajustadas em 15,5%, sendo 13,52% referente ao reajuste tarifário econômico e 1,98% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme a resolução homologatória 1.738,14. Em fevereiro de 2015, foi emitida a resolução homologatória 1.858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição e os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componente financeiro, não alterando, em regras, as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. E para a ENF, o efeito médio homologado, por meio dessa resolução homologatória, foi de 26,05. A SGT consolidou os cálculos do reajuste DD15 da ENF. Em 12 de junho de 2015, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da ENF as planilhas finais do cálculo da RTE de 2015, conforme dispõe a resolução 652, que aprovou a revisão do submodo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. A Procuradoria da ANEL reconheceu da minuta resolução e a chancelou. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 1 a 7, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. O reajuste tarifário anual da ENF conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelo consumidor de 14,07, sendo 16,33 em média para os consumidores conectados em alta tensão e 13,47 em média para os consumidores de baixa tensão, conforme essa tabela 1. E esse efeito médio de 14,07 decói. Primeiro, o reajuste dos itens de custo da parcela A e B, calculado conforme o IRT, estabelecido no contrato de concessão. Da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE de 2015, que vigoraram até a dada e reajuste em processamento. Da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual reajuste tarifário para a compensação dos 12 meses subsequentes. E da retirada dos componentes financeiros estabelecido no processo de reajuste tarifário de 2014, que vigoraram até a dada e reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para efeito médio em 11,98%, ao adotar como base de comparação, além dos custos da parcela A e B contidos na tarifa, os custos acrescidos da IRT, mediante componente financeiro, sendo 10,87% referente à avaliação de custos da parcela A e 1,1% à avaliação dos custos da parcela B. Na atualização dos componentes financeiros apurado nesse reajuste, a compensar nos 12 meses subsequentes, estes contribuíram para o aumento de 4,56%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo tarifário anterior representa uma redução de menos 2,45% no atual reajuste. Deste modo, este efeito tarifário a ser percebido pelo consumidor de 14,07% constitui uma conjugação nos três movimentos tarifários explicitados. O IRT de 11,98% é resultado da atualização dos custos da parcela A e B, que incorpora os efeitos da IRT em seu cálculo. A inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 4,56% e o efeito da retirada dos financeiros considerando o processo ordinário anterior de menos 2,45%. E aí esse gráfico 1, ele mostra de forma mais simples como que se comportou o que foi considerado positivo e, aliás, só tem um ponto positivo que é a retirada dos financeiros. E a tabela 2 faz-se um resumo dos itens de custos que conduziram a esse efeito. Nada mais é do que a abertura daqueles custos lá de cima. E os custos da parcela A representam 72% dos custos da concessionária. O incremento desses custos representa 10,87 pontos percentual na composição do índice de reajuste tarifário ajustado pelos custos acrescidos da ETE. O valor total dos encargos setorais aumentou de 36,46% em comparação com os valores referentes à IRT de 2015, correspondendo a um efeito tarifário médio de 5,50. Desses encargos, destaca-se a majoração da CDE, com efeito média a ser percebido pelos consumidores de 5,49% em relação principalmente da inclusão das cotas estabelecidas na concessionária referente à conta CER, não incluída no caldo da IRT. Destaque que essa cota se destina à quitação das operações de crédito contratadas pela CCER na gestão da conta CER, em atendimento ao Decreto 8.2.2, de 14, e à Resolução 612, também de 14. A conta CER visa cobrir as despesas incurridas pelos concessionários de distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despesas das usinas termoelétricas vinculadas aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado do CCER, na modalidade por disponibilidade de energia. Quanto ao custo de compra de energia, sofreu uma variação de 4,49 pontos percentuais positivos em relação ao processo anterior, já considerado os custos acrescidos da IRT, contribuindo para um aumento tarifário de 2,18. Esta variação decorre principalmente do reajuste das tarifas de distribuição da AMPA, da atual supridora da Norte Fluminense. No gráfico 2, apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. Já a tabela 3 demonstra a variação dos montantes de custos de compra de energia em relação à IRT. Então, temos aqui o efeito da modalidade de aquisição de energia e o detalhamento dele. Na verdade, ela só tem um contrato bilateral que é com a própria AMPA. E como aumentou o custo do mix da AMPA, aumenta o dela também. Os custos da parcela B representam 27,3% do custo da concessionária. E se o incremento corresponder a 1,11% do total do efeito médio supercibido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre junho de 14 a maio de 15 e um IGP de 4,11% subtraído do fator X de 0,33%. E no cálculo desse fator, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da ENF de 0,97% e 0, respectivamente. E no caso da ENF, a variação média dos indicadores DEC, FEC, entre 13 e 14, foi de menos 13%, de modo que o valor do componente Q, fator X, foi de menos 0,64%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada em GPM de 4,11% subtraído do fator X de 0,33% resultando no fator de atualização da parcela B de 3,78%. E os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita distribuidora, com e sem tributos. No gráfico 4, que mostra aí os custos com os tributos, aí tem um custo de energia elétrica de ordem de 45%, o custo da distribuição de 27%, os encargos setoriais de 18% e a transmissão de 9%. Quanto a esses componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, tarifária ressalta-se. Primeiro, o ajuste financeiro com a concatenação do suprimento. O processo de cálculo das tarifas de suprimento se realiza de maneira que reflita o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido na data do último processo de reajuste, ou revisão, da constitucionária de supridora. E os efeitos resultando da diferença entre as dadas de aniversário das constitucionárias são compensados através do cálculo de um componente financeiro a ser pago pela supridora a suprida. Ao contrário, pela suprida a supridora. O financeiro é calculado para a TUSI e para a TE, pela diferença entre a tarifa de suprimento efetivamente praticada e a tarifa homologada, que é multiplicada pelo mercado de suprimento atualizado pela avaliação do IGPN, até a data de reajuste da constitucionária suprida. Desta maneira, as tarifas de suprimento devem ser aplicadas à ENF em junho de 2015 serão aquelas referentes ao equilíbrio econômico-financeiro da AMPA, sendo efeito resultando dos meses em que teve em vigor uma tarifa diferente da calculada nessa data, capturada no processo de reajuste tarifário da suprida. Quanto à reversão do financeiro da RTE de 15, a resolução homologatória de 1858 homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária da distribuidora, motivada pelo descasamento entre os custos e receio do setor de distribuição de energia elétrica, decorrente da elevação dos gastos com aquisição de energia e da definição de novas cotas da CDF. E na AP 0715 foi instaurada com vistas a colher subsídio e informação adicional para aprimoramento da metodologia simplificada e simplificada na RTE de cada distribuidora. E conforme nota a TEC 35 de 15, que apresentou a análise dos pedidos da RTE e definição da metodologia final do cálculo no âmbito da AP 37 de 15, as variações da receita requeridas decorrendo das alterações de custos foram apropriadas com componentes financeiras específicas e transitórias na tarifa de energia ou na tarifa de uso. A adoção desses adicionais na forma de componentes financeiras possibilitaria a identificação da receita faturada com esses itens, bem como simplificaria o cálculo da RTE. Em vista disso, as tarifas econômicas a serem consideradas nos reajustes tarifários subsequentes à RTE serão as mesmas do reajuste ou da revisão tarifária anterior. E a RTE, portanto, não afeta os cálculos da CVA de sobrecontratação, neutralidade em cargos setoriais e parcela B, os quais seguem a metodologia usual. Com a apuração da CVA Compra de Energia e a CVA CDE, continua levando em conta a cobertura econômica estabelecida no último processo tarifário ordinário, se faz necessária a reversão da receita faturada com componentes financeiros definidos na RTE para os períodos de competência cujos pagamentos sejam respectivos à CVA. Nos casos da ENF, a reversão será integral até 17 de junho de 15 para os itens de compra de energia, uma vez que esta está sendo considerada um atual processo tarifário referente ao suprimento. E, dessa forma, no presente processo tarifário, está sendo revertido um valor de pouco mais de R$ 2,7 milhões, devidamente atualizado pela SELIC, referente à receita faturada das competências de março de 15 e abril de 15, provenendo dos componentes financeiros da CDE estabelecido na RTE. Já para o componente financeiro da compra de energia estabelecida na RTE, esta está sendo revertida a receita faturada no período de 2 de março de 15 a 17 de junho de 15, totalizando pouco mais de R$ 3,7 milhões, atualizado pela SELIC. Pelo fato da condicionar possuir despesas de contrato de uso do sistema de distribuição, CUSI também está sendo revertido o componente financeiro de transporte concedido de forma a custear a elevação da tarifa de CUSI na RTE. O valor dessa reversão totalizou pouco mais de R$ 215 mil, correspondendo à receita faturada no mesmo período. E o saldo a compensar dessa reversão será apurado no próximo reajuste tarifário, seguindo a mesma sistemática de cálculo da CVA de saldo a compensar. A reversão do valor restante abrangendo a receita faturada no período de 1 de maio de 15 a 17 de junho de 15 para o componente financeiro da ECDS será efetuada no próximo processo de tarifário da concessionária em 16, junto com a aprovação da CVA nesse período. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. É aquela tabela que a gente sempre apresenta, o qual tem discriminado todos os componentes financeiros aí, que levaram, nesse caso, uma participação de 4,56 pontos percentuais. E o gráfico abaixo apresenta a evolução da tarifa de baixa tensão, que agora ela está um pouco acima da tarifa, da variação do IGPM e também do IPCA, em torno de R$ 520,54. Quanto à subvenção da CDE para o desconto tarifário, o montano mensal de recursos a ser repassado pela Eletrobras da Casa Distribuidora deve ser homologado pela ANEL. E, nesse caso, o valor mensal a ser repassado, em relação às competências entre junho de 15 e maio de 16, será de R$ 143.461,90. Esse valor já inclui o reajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre junho de 14 e maio de 15. Diante do exposto que consta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa e fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energivas da Nova Friburgo, ENF, a vigorar a partir de 18 de junho de 15, que conduz um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 14,07, sendo 16,33 para os consumidores de alta tensão e 13,47 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso da distribuição, as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da ENF. Também homologar o valor mensal do recurso da conta CDE, a ser repassado pela Eletrobras, a ENF, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E fixar o valor de R$ 5.857.926,35, que deverá ser repassada ampla pela ENF em 12 parcelas mensais iguais, a partir de julho de 15, em razão da diferença entre as dados de aniversário contratual da condicionária suprida em relação à sua supridora. É o voto. Em discussão? Eu acho que talvez tenha um pequeno erro material, talvez de digitação. No parágrafo 18, é dito que o custo da compra de energia sofreu uma variação de R$ 4,49, em relação ao processo anterior, já considerando os custos aquecidos na RTE. Na tabela 3 abaixo, é quando a gente olha os valores, a variação é de R$ 4,44. E aí, na hora que tem aqui a panele Excel, provavelmente deve estar com arredondamento, a conta é R$ 4,44. Aí arredondou embaixo para R$ 45, mas aí arredonda para baixo, nesse caso. Então é R$ 4,44, tanto aqui no total, quanto lá em cima no parágrafo 18. Isso aí é digitação. Ok, vou corrigir. Obrigado. Bem, aqui, como ficou claro no relato do doutor Jurosa, em resumo, esse reajuste em média de 14%, ele é composto pela repasse da conta SER, que tem acontecido todos os processos tarifários de 2015, para todas as distribuidoras é incorporado a cobrança do valor para satisfazer aquele empréstimo. No caso, então, aqui da EF, em torno de 5,5 pontos percentuais. Depois tem o uso do sistema, que no caso dela é uma distribuidora suprida por outra distribuidora, no caso a Ampla. Então, em função também do reajuste da Ampla, impactou o uso do fio, a TUSD, no caso algo em torno de 3,2, e também o custo da energia, que está aí bem explicado, detalhado. Então, basicamente, esses três elementos, pois tem uma diferença do financeiro desse ano que entra, que é basicamente a CVA, e o que sai do ano anterior. Portanto, se tirar a conta SER, que é 5,5, o reajuste dos demais itens seria da ordem de 8,5, que dá decomposto dessa forma. Então, é uma situação que nós vamos deliberar vários itens, e a oscilação no percentual tem muito a ver com a parte financeira e o custo da energia. Os demais itens tendem a ter uma certa uniformidade. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Nova Friburgo, ENF, a vigorar a partir de 18 de junho de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,07%, sendo 16,33% para os consumidores conectados em alta tensão, e de 13,47% para os consumidores conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e a tarifa de energia, aplicável aos consumidores usuários da ENF. Homologar o valor mensal de recursos da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras à ENF, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e, por último, fixar o valor de pouco mais de R$ 5,857,000, que deverá ser repassado à ampla pela ENF, em 12 parcelas mensais iguais, a partir de julho de 2015, em razão da diferença entre as datas de aniversário contratual da concessionária suprida, no caso, a ampla e a em relação à sua supridora, a ENF e a ampla. Próximo item.